Olá, pela primeira vez, chefes de Estado e de governo dos países membros do Mercosul e da Aliança do Pacífico vão se reunir para tratar da integração entre os dois blocos. O presidente Michel Temer participa do encontro que acontece em Puerto Vallarta, no México. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a aproximação entre Mercosul e a Aliança do Pacífico busca promover avanços na consolidação de acordos, além de revelar novas oportunidades de negócios. Você acompanha aqui na NBR os detalhes desse encontro. Nós vamos agora saber um pouco sobre a formação desses dois blocos, as relações já existentes entre eles e o que vem sendo feito para promover uma maior integração entre ambos. Começando pelo Mercosul, bloco que tem o Brasil como um dos Estados-membros desde 1991. Além do Brasil, são membros fundadores Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela, que aderiu ao grupo em 2012, está suspensa por decisão do bloco. Todos os demais países sul-americanos estão vinculados ao Mercosul como estados associados. Já a Aliança do Pacífico é o bloco comercial formado por Chile, Colômbia, México e Peru, para promover a integração econômica, tendo como foco o comércio internacional, especialmente com as economias asiáticas. Juntos, os países do Mercosul e da Aliança do Pacífico concentram 80% da população e 90% do PIB da região. São também o destino de 90% dos investimentos externos na América Latina e Caribe. Os dois blocos têm relações sólidas e negociam acordos de livre comércio desde os anos 90. Mas uma aproximação maior teve início em 2014. E no ano passado, uma reunião ministerial entre países do Mercosul e da Aliança do Pacífico definiu uma pauta concreta de ações para promover a integração entre os blocos. E agora que você já sabe um pouco da história do Mercosul, da Aliança do Pacífico e das relações entre os dois blocos, que tal conhecer o lugar onde será essa reunião? Porto Vallarta é um importante destino turístico mexicano localizado na costa do Pacífico, a pouco mais de 300 quilômetros de Guadalajara, uma das maiores cidades do país. Além dos vários quilômetros de praia, pode-se desfrutar de uma excelente vista do lugar a partir do alto das colinas que ficam ao fundo. Porto Vallarta oferece hotéis, estruturas para eventos, centros comerciais, cinemas, cafés e restaurantes de todos os tipos. A beleza natural, aliada às construções antigas, cria o ambiente propício para festivais e outros eventos. E o turismo é um dos setores mais prósperos do México, país que se destaca como a segunda maior economia da América Latina, atrás apenas do Brasil. A população mexicana é estimada em 130 milhões de pessoas de origem espanhola e ameríndia. Com uma diversidade de recursos naturais e atividades econômicas nos mais variados setores, como agropecuária, pesca, mineração e indústria manufatureira, o México vem se consolidando como uma das 15 maiores economias do mundo, de acordo com dados do Banco Mundial e do FMI. Segundo o Itamaraty, o México mantém hoje uma relação madura e de alto nível com o Brasil. Os dois países juntos respondem por 65% do PIB regional, e suas visões de mundo são convergentes no sentido de buscar sempre que possível uma atuação coordenada na região e no mundo. Olha, é nesse cenário que Mercosul e a Aliança do Pacífico vão tratar de ações para incrementar a relação comercial entre os países que compõem o bloco. Hoje, 80% das exportações brasileiras para os países da Aliança do Pacífico e Caribe são produtos manufaturados, com maior valor agregado. No ano passado, por exemplo, o Brasil exportou para lá automóveis, maquinário, combustíveis, ferro, aço e plástico. E importou também automóveis, combustíveis, cobre, minérios e máquinas elétricas. Quando a gente fala de aproximação Mercosul e Aliança do Pacífico, é importante também destacar a importância da América Latina para o Brasil. Isso eu acho que às vezes é um aspecto pouco ressaltado. Para você ter uma ideia, a América Latina e o Caribe são para o Brasil mais importantes como destino das exportações do que os Estados Unidos e a União Europeia. Isso é uma coisa que passa despercebido muitas vezes do público, então eu acho que é importante, às vezes é uma tendência a enfatizar muito aspectos da agenda política, as dificuldades, mas esse aspecto econômico é importante. O presidente Michel Temer participa da primeira cúpula presidencial do Mercosul e Aliança do Pacífico em Puerto Vallarta, no México, junto aos demais chefes de Estado e do governo dos dois blocos. O subsecretário-geral da América Latina, do Ministério das Relações Exteriores, Paulo Estivaletti de Mesquita, falou dos objetivos desta viagem e dos possíveis acordos com o bloco. A ideia, mais do que qualquer coisa de concreto nesse momento, é a importância simbólica de que os dois principais agrupamentos da região, que respondem por 90% do PIB da América Latina, estejam dando um impulso político a esse esforço de aproximação. A agenda também está se tornando mais ampla e estão adquirindo relevância temas que antigamente não se tratavam nos acordos de livre comércio, como o que está se chamando de agenda digital. Todas as questões relacionadas com o comércio eletrônico, vinculadas a transações, e aí envolve não só serviços que são prestados, por forma eletrônica, mas as questões de contratos, de direito consumidor e tudo mais, isso também está sendo objeto de discussão preliminar entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul. Outras questões também, essa de facilitação de comércio, que conta até com um acordo marco da OMC, mas que requer também um certo afinamento entre os esforços individuais dos diferentes países. Se no ano passado o comércio brasileiro com os países da Aliança do Pacífico foi de 25 bilhões de dólares e entre os blocos chegou a 35 bilhões, há uma expectativa de que os números cresçam ainda mais. Por isso é que várias ações estão sendo realizadas para promover a integração produtiva entre os países membros dos blocos. Nós definimos uma pauta concreta para orientar os trabalhos de aproximação com foco em temas econômicos e comerciais. Exatamente, porque a gente já removeu muito as barreiras tarifárias entre nós, nós já temos uma base de acordo sólida, o foco foi aproveitar melhor esses acordos e avançar em novas áreas. E como a gente pode aproveitar melhor esses acordos? Não basta você reduzir tarifa, você tem outros obstáculos que afetam o livre fluxo do comércio entre os países. Então um dos temas é facilitação de comércio. Nós ouvimos muito reclamações do setor privado de que às vezes os procedimentos aduaneiros são humorosos, que se poderia acelerar, que eles têm que entrar com muita papelada. E o que a gente está buscando fazer com a Aliança do Pacífico é exatamente acelerar e desburocratizar de forma conjunta essa área de facilitação, essa área de trâmite de comércio exterior. E os presidentes de países membros dos blocos chegaram nesta segunda-feira a Puerto Vallarta, sede da reunião que será realizada hoje. Um dos primeiros compromissos do presidente Michel Temer foi um encontro com o presidente do México. Após a reunião, os dois conversaram com a imprensa. Hemos venido avançando e profundizando a relação em vários temas, e um muito particularmente é no âmbito comercial. Na parte econômica, esperemos avançar nas próximas semanas realmente sobre o acordo de complementariedade econômica, que nos permite realmente intensificar o volume de comercio que fazemos entre ambos países. e nos mantenemos obviamente em uma grande afinidade de ordem político, sobretudo em temas que têm que ver com a região. E realmente nos distingue hoje com sua presença, sobretudo em este primeiro encontro de o que é o Mercosur e os países que a integram e a Aliança do Pacífico. Esta reunião terá lugar no dia de amanhã, e nos dá muito gosto de ter ela aqui em nosso país. Bem-vindo, senhor presidente, e bem-vindo à prensa que lhe acompanha. Muito obrigado. Muito obrigado. E lhe deixo aqui dialogando já em português. Que esteja bem, presidente, e lhe vamos estar aí na cena. Até logo. Obrigado, presidente. Muito amável. Como puderam perceber, a conversa com o presidente do México foi muito oportuna, e ela é uma sequência de uma reunião que nós fizemos em Lima, no Peru, na Cúpula das Américas, quando conversei muito com o presidente Penha Neto, e com o presidente Piera e outros da Aliança do Pacífico, para que pudéssemos chegar a uma declaração conjunta, Mercosul e Aliança do Pacífico. E eles concordaram naquela ocasião, e o presidente Penha Neto teve a delicadeza até de mudar a data, porque como amanhã eu vou para Joanesburgo, para a África do Sul, ele teve, volto a dizer, a delicadeza de mudar a data para que eu pudesse estar aqui, juntamente com o presidente Uruguai, que hoje preside o Mercosul, para que nós fizéssemos essa declaração conjunta. E, além disso, as relações México-Brasil, que já são mais do que razoáveis, estão sendo intensificadas por essa conversa que nós estamos tendo, especialmente no tocante às relações comerciais. O ministro da Economia, o nosso ministro da Indústria e do Comércio, já conversaram bastante no passado, e ficaram de conversar mais ainda para aumentar as exportações e importações. De concreto, presidente, o que foi acertado hoje com o presidente? A possibilidade de, por exemplo, vou dar um exemplo do caso do feijão, que o México quer exportar para o Brasil e nós queremos exportar arroz. Nós tratamos desse tema. Ele deixou isso para agosto, de modo que os ministros da Economia e do Comércio conversarão sobre isso. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos uma cota de frangos para o México de 300 mil toneladas, ano, e eu pedi que eles examinassem a possibilidade de aumentar essa cota, já que nós estamos atingindo esta cota no presente momento. Então, também esta matéria ficou de ser examinada. Isso na relação Brasil-México. Certamente amanhã, na reunião da Aliança do Pacífico com o Mercosul, outros temas virão à luz. Presidente, a rediscussão do acordo deles com o NAFTA pode representar a oportunidade para o Brasil avançar? Ele pediu exatamente isto, que nós aguardássemos um pouco até agosto, porque ele está examinando esse aspecto para logo depois das reuniões que estiverem nos Estados Unidos, Canadá, etc., ele possa conversar. Eles possam conversar mais objetivamente com o nosso país. Então, primeiro, a prioridade do México agora é o NAFTA. Eles estão trabalhando nisso, trabalhando nisso, mas nada impedindo que se aumente o incremento de importação e exportação entre o Brasil e o México. E ainda no contexto dos acordos bilaterais, o Brasil fechou uma parceria com a Colômbia para aumentar o comércio entre os dois países. A ideia é ampliar as trocas comerciais em serviços. Nós teremos mais acesso ao mercado colombiano, enquanto Mercosul, inclusive Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, em serviços como engenharia, por exemplo, arquitetura, entre outros diversos serviços, o que deverá aumentar a nossa corrente de comércio entre ambos os países. Por sua vez, obviamente, também a Colômbia terá o maior acesso em serviços dentro do Mercosul. A partir do momento que você tem maior acesso e serviços mais competitivos, você também está desenvolvendo outros setores da economia. Então, é fundamental que nós possamos ampliar a oferta de serviços e que esses serviços sejam também mais acessíveis, tanto para o empresariado como para a população. esta é a preocupação deste protocolo. Daqui a pouco, nós voltamos com mais informações sobre a cúpula presidencial de países do Mercosul e a Aliança do Pacífico no México. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto